Antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social e não se esqueça de pressar a notificação para receber mais informações. O governo se for compensação para o cidadão que se mata e não mora, já foi em cima da vacina. Tu ir filomena, resolução do governo, não é, ela é a promessa falsa dele, a tubeleman a um povo nifuã, o debeleba a vacina. Mas, na realidade, o governo cumpre a minha promessa, não é, Sirajalo. Filomena explica, o governo tem que ir à boa fé, a tu cumpre a minha promessa. Nós temos que ir à vontade, se estou pedindo em cima de 10 mil dólares. Claro que a gente... O governo já está nlaubtido, porque não é, e tem a minha tendência, o governo não é política. Nós nunca mais strategy vamos em cima de 10 mil dólares. Nós temos que cobrar, só isso ir lá na prevenção, não ir lá na prevenção, não ir lá naquote, não ir lá no estado de emergência, não ir lá na cerca sanitária, não ir lá na summaria, depois eu vouy à vacina, não ir lá na próxima. Mas o governo não se tornou a vacina, mas não foi a forma de fazer a vacina. Mas o governo não usou política, mas não ganhou a vacina. Mas o povo não era consciente de que a vacina era. Agora, o governo falou que o governo falou que se chama de vacina, mas se chama de vacina. O governo falou que não se chamou de vacina. O governo aprovou no projeto decreto-lei com a criação e compensação da eventualidade incapacidade. Não tem resultado se inoculação vacina contra a covid-19. Não tem resultado se inoculação AstraZeneca-Casinovac. Enquanto cidadão se inocula uma vacina AstraZeneca-Casinovac, basic Rihun Atos Lima. Efesenia Babu, Lamberto da Silva, GMN.